Deserto e provações que tenho que passar Deserto e gigantes que tenho que enfrentar Deus, eu sei que o fardo é grande Mas tu estás comigo Em cada luta, em cada prova e em cada dor Mesmo eu sendo pecador Deus, eu sei que sempre estarás comigo O melhor irmão e o fiel amigo Que está comigo em todo o perigo Deus, eu sei que nunca me deixarás Que nunca me abandonarás Deus, eu sei que nunca me deixarás Que nunca me abandonarás Deus nunca deixa você Ele sempre está com você Na luta e nas suas provações Ele está presente em suas orações Tenha fé ao meu filho e volte me buscar Tenha fé ao meu filho e volte me adorar E as suas provas você vencerá Deserto não é para te matar Deserto não é para te fazer parar Deserto é para te fazer voltar Deus, eu sei que o fardo é grande Mas tu estás comigo Em cada luta, em cada prova e em cada dor Mesmo eu sendo pecador Deus, eu sei que sempre estarás comigo O melhor irmão e o fiel amigo Que está comigo em todo o perigo Deus, eu sei que nunca me deixarás Que nunca me abandonarás Deus, eu sei que nunca me abandonarás Deus nunca deixa você Ele sempre está com você Na luta e nas suas provações Ele está presente em suas orações Tenha fé ao meu filho e volte me buscar Tenha fé ao meu filho e volte me adorar E as suas provas você vencerá E as suas provas você vencerá Deus nunca deixa você Ele sempre está com você Ele sempre está com você Na luta e nas suas provações Ele está presente em suas orações Tenha fé ao meu filho e volte me buscar Tenha fé ao meu filho e volte me adorar E as suas provas você vencerá E as suas provas você vencerá Deus nunca deixa você Deus nunca deixa você Ele sempre está com você Ele sempre está com você Na luta e nas suas provações Ele está presente em suas orações Tenha fé ao meu filho e volte me buscar Tenha fé ao meu filho e volte me adorar E as suas provas você vencerá Deserto não é para te matar Deserto não é para te fazer parar Deserto é para te fazer voltar Ao primeiro ano Oh oh yeah Yeah Oh 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 oh